Estamos de volta com o AgroBud. A Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul emitiu um alerta sanitário para a raiva dos herbívoros e está orientando os produtores rurais a vacinarem ou revacinarem os rebanhos para prevenir a doença. O alerta foi emitido com base em situações registradas no Estado, como a incidência de agressores do morcego vampiro a bovinos. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina também está reforçando o trabalho em municípios catarinenses com grande incidência de raiva bovina e pedindo a colaboração dos produtores rurais para que vacinem todos os animais. E quem conversa comigo sobre esse assunto agora é o coordenador do Programa de Controle de Raiva de Herbívoros, Wilson Hoffmeister Jr. Bom dia. Bom dia. Vamos começar falando se esse morcego que ataca lá no campo é o mesmo que ataca aqui na cidade, que as pessoas veem nos telhados às vezes. Não, nós temos diversos tipos de morcegos diferentes. O morcego que ataca no campo, ataca os animais, morde os animais, bovinos, equinos, ovinos, é aquele morcego que se alimenta exclusivamente de sangue, são os morcegos hematófagos. O morcego que existe nas cidades são outros tipos de morcego. Morcego incetívoro, morcego furgívoro, esse morcego do forro das casas ou das árvores, não participam na transmissão da raiva para esses animais a nível de campo. E a transmissão de raiva para os humanos existe também e como acontece? No Rio Grande do Sul nós temos a situação de raiva apenas com a variante 3, que é a do morcego desmodos rotundos, do morcego hematófago. Esse vírus, ele pode até contaminar outras espécies de morcego, morcego incetívoro, o morcego furgívoro, mas como esses outros morcegos não têm o hábito de morder os animais, de morder outras pessoas, então ele não transmite a doença. A doença é transmitida na mordedura. O morcego, ele adoece e ele transmite durante a mordedura. O morcego, ele tem na saliva dele, ele tem o vírus albergado e quando ele morde o animal, ele transmite pela saliva o vírus da árvore. E como é que o produtor pode identificar que o problema está na propriedade dele? Em primeiro lugar, quando existe um aumento da agressão dos animais na propriedade, ou seja, o produtor vai ver seus animais, enxerga uma mancha de sangue escorrendo no animal, principalmente o produtor de gado e leite, o criador de cavalo, ele percebe que aquele animal tem uma manchinha de sangue, um sangue já coagulado. O morcego mordeu durante a noite e esse sangue, ele vai coagular no pelo do animal e é facilmente identificado pelo produtor na manhã seguinte. E muitas vezes também nós temos situações em que começa a ver, quando tem a doença, a mortalidade, que ela é facilmente confundível com outras doenças. Então precisa existir a sensibilidade de imaginar que possa ser raiva. Porque muitas vezes, em locais como agora está acontecendo, são regiões que habitualmente não existe a raiva. Houve um aumento da população de morcego, houve situações em que desencadeou a doença, um estresse na colônia, seja por busca por refúgio, um aumento muito grande na colônia dos morcegos e desencadeou a raiva em localidades que antes não eram comuns. E como é que o produtor faz para identificar onde estão os morcegos? E ele vai lá combater o morcego? Na inspetoria veterinária, o produtor pode obter essa informação. O produtor deve ir na inspetoria veterinária para denunciar, para informar que os seus animais estão sendo agredidos ou que existem animais doentes. E na inspetoria, ele será orientado que numa caverna, embaixo de uma ponte, em casa abandonada, em árvore oca, por exemplo, são locais que podem servir de moradia para esses morcegos. E ele não deve capturar, quem vai fazer a captura é a secretaria. A captura deve ser feita pela secretaria. O nosso pessoal que trabalha com isso recebe uma vacina pré-exposição para a raiva. Então, a gente está imunizado para trabalhar com esses animais e o produtor, ele corre o risco entrando em contato com essa situação do morcego. E daí, como é feito, depois que captura o morcego? Como é que é feita essa captura? O que acontece? As equipes vão a campo nesses locais que já estão identificados como tendo refúgio de morcegos. Se coloca uma rede, a gente chama de rede de neblina, uma rede de captura. Então, esses morcegos vão caindo na rede, a gente revisa a rede a cada 20 a 30 minutos, vai retirando o morcego da rede e colocando para dentro de gaiolas. A partir do momento que se encerrou a captura, que parou de cair morcego na rede, a gente recolhe a rede e vai passar no morcego, no dorso do morcego, vai passar uma pomada que existe uma substância anticoagulante nessa pomada. É passado no dorso do morcego, nas costas do morcego, para ele não poder, não alcançar essa pomada, para ele não conseguir lamber a pomada. O morcego é solto e ele volta para o seu refúgio, ele volta para a sua casa. Voltando para a sua casa, o morcego tem o hábito de ficar muito em conjunto, em cachopas, como a gente diz. Quando o morcego volta à cachopa, ele lambuza os outros morcegos. O morcego tem o hábito da higiene. O morcego que se sentiu lambuzado, ele vai se lamber e vai lamber a pomada e, consequentemente, vai acontecer uma hemorragia interna nesse morcego. Um morcego com pomada pode matar quantos morcegos? De 20 a 30, com essa pomada que nós utilizamos com varfarina. E a orientação é vacinar o rebanho. E a imunidade é imediata do rebanho? E se já tivesse sido mordido, vale a vacina também ou não? Então, é muito importante a gente saber assim, o morcego mordeu o animal, amanhã esse animal não vai amanhecer o doente. Precisa de um período de incubação desse vírus. Quando o morcego injeta pela saliva, pela mordedura, o vírus na mordida no animal, de mordido até ir ao cérebro, multiplicar a quantidade de vírus, uma quantidade que possa causar a doença no animal, chama período de incubação. Esse período de incubação dura uns 60 dias. Então, se nós já temos eventos na região, a secretaria orienta o produtor a fazer a vacinação. O produtor deve vacinar os seus animais. Uma dose hoje, repete em 21 dias. 10 a 15 dias após a segunda dose, que o animal vai ter proteção contra o vírus. Então, somando o período de incubação, mais o período em se fazer a defesa no organismo do animal, nós estamos falando de quase 100 dias. Quando a doença está na região já, o produtor está quase 100 dias atrasado na questão de raiva. Para a gente encerrar a nossa conversa, como é que é a reprodução? Uma morcega, dá quantas crias por ano e quantos animais? Morcego hematófago, a gestação é de 7 meses. E dá um filhote só. Eventualmente, pode acontecer de serem gêmeos, dois morcegos. Bom, eu acho que a gente entendeu muito dessa situação com o morcego hematófago agora. Tem que ter cuidado e nada de se meter lá para caçar. Quem tem que caçar o morcego é quem está preparado, quem entende. Muito obrigada, Wilson, pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos a oportunidade desses esclarecimentos. O Agrobande fica então por aqui. Muito obrigada pela sua companhia em mais esta manhã e até o nosso próximo encontro. Tchau!